Quem não gosta de um dinheiro extra além do salário mensal? Os brasileiros nascidos de julho a dezembro deverão receber o abono salarial com ano base 2017 ainda neste ano de 2018. Quem faz aniversário em julho e tem direito ao benefício poderá receber a partir do dia 26 de julho. Os servidores públicos com inscrição PASEP final zero também recebem nesta data. Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos. Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano base. Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base considerado para apuração. Ter os dados informados pelo empregador, pessoa jurídica, corretamente na relação anual de informações sociais. Os funcionários nascidos de janeiro a junho recebem o abono salarial ano base 2017 no ano de 2019. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador publicou o calendário. Para quem nasceu em julho e para quem possui a inscrição no PASEP final zero, recebe o abono a partir do dia 26 de sete de 2018. Para quem nasceu em agosto e para quem possui a inscrição no PASEP final um, recebe o abono a partir do dia 16 de agosto de 2018. Para quem nasceu em outubro e para quem possui a inscrição no PASEP final três, recebe o abono a partir do dia 18 de outubro de 2018. Para quem nasceu em novembro e para quem possui a inscrição no PASEP final quatro, recebe o abono a partir do dia 20 de novembro de 2018. Para quem nasceu em dezembro, recebe o abono a partir do dia 13 de dezembro de 2018. Para quem nasceu em janeiro e fevereiro e para quem possui a inscrição no PASEP final cinco, recebe o abono a partir do dia 17 de janeiro de 2019. Para quem nasceu em março e abril e para quem possui a inscrição no PASEP final seis e sete, recebe o abono a partir do dia 21 de fevereiro de 2019. Para quem nasceu em maio e junho e para quem possui a inscrição no PASEP final oito e nove, recebe o abono a partir do dia 14 de março de 2019. O PIS é destinado aos trabalhadores da rede privada e recebem na Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos recebem o PASEP no Banco do Brasil. É necessário a apresentação de um documento de identidade e o número do PIS-PASEP. A data limite para a retirada do benefício é dia 28 de junho de 2019.